Olá, eu me chamo Patrícia Baltazar e eu sou radiologista nas divisões de Abdomen e Imagem Informática na Emory University, em Atlanta, Estados Unidos. Hoje eu vou falar sobre como criar um pôster educacional premiado pelo RSNA. Meu conflito de interesse é que eu sou a Social Editor do Radio Graphics Journal. O conteúdo que eu vou cobrir hoje inclui os tipos de prêmio, como escolher o tópico que aumentou, o conteúdo de formatação do pôster e a excelência visual. Existem dois tipos de prêmio para pôster educacionais do RSNA. O primeiro é o identificado por Radio Graphics, onde os autores vão receber um e-mail notificando eles que foi solicitado para submeter como um artigo por Radio Graphics ou submeter como um PowerPoint para o Radio Graphics Fundamentals, que é um PowerPoint que vai ser publicado no site do Radio Graphics, geralmente voltado para residentes e fellows, um conteúdo mais básico. O segundo tipo é o pôster educacional premiado pelo RSNA diretamente, que são o Magneto... ... ... ... Abertura